Ok família, daqui é o vosso boy, chefe Andalou, compositor de todos os tempos. Vim falar para vocês em função dessa polêmica que está aí a ocorrer acerca da campa, bem dizer, é assim. Essa cena de campa tem regulamento e esse regulamento, peço eu se não estou errado, é de um a um ano, sei lá, tem que durar um ano e conforme vocês dão conta, esse ano ainda não passou, dia 18 ou 22, completará um ano. E as pessoas estão sempre a dizer, a campa do fulano, sei lá, isso não é da minha inteira responsabilidade. Mas como colega, amigo e membro dos Lambas, também é da minha responsabilidade. Mas nós como os Lambas, primeiro devemos esperar a autorização da família, da esposa. Nós falamos, nós não falamos na primeira pessoa, posso assim dizer, nós falamos na terceira pessoa. A primeira está a esposa, a segunda está a família, depois é que nós estamos. Mas agora, também não é uma questão nem da esposa nem da família, é uma questão de tempo, daquilo que é a lei ou daquilo que é a regularidade. E sobre ontem, tipo, vou dizendo a minha pessoa, não pude aparecer mesmo, porque eu já não queria mais ficar chocado, né? Ontem tirei um dia para mim, é para me livrar dessas todas as coisas, porque, apesar de tudo, vocês sabem, né? O que é que o Andelou passou e o que é que o Andelou continua a passar até ao momento. Então, família, estamos juntos. Dati a pouco, a família vai endereitar, vai fazer, conforme o nosso artista, o nosso irmão, o nosso amigo merece. E aí não vamos ter aquele pensamento ruim, porque a família, os amigos, todos estão sofridos, estão chocados. Não é só vocês, quando vocês estão a pensar numa coisa, ou estão a ver uma coisa, não pensem que só vocês é que estão tristes, estão chocados, todos nós. Mas, brevemente, vai se endereitar, acampa, e tudo vai estar bem. E a família. Falou para vocês, é fã do Andelou, compositor de todos os tempos. Bom feriado.